A despedida de Neide Senna e Adriane Galisteu Livro revela detalhes inéditos sobre o adeus de Neide, mãe de Ayrton Senna, a Adriane Galisteu. Tradução livre Depois do funeral, a família Senna voltou para sua fazenda em Tatuí para começar a reconstruir suas vidas destroçadas. Os Braga e Adriane foram para a fazenda dos Braga, em Campinas. Nada seria remotamente ou mesmo novamente para qualquer um deles. Por esse pequeno grupo de talvez 30 pessoas, entre família e amigos próximos no Brasil, as suas vidas nos últimos 10 anos tinham sido unicamente sobre Ayrton Senna. Eles não conheciam nada além disso. A família da Silva teve um outro problema que, na realidade, só existia em suas mentes. Eles estavam com medo e preocupados de Adriane querer continuar a viver no apartamento de Senna, na rua Paraguai, nos jardins. Isso era a última coisa que eles queriam. Neide da Silva foi a única voz discordante do restante da família quando expressaram seus medos. Ela simplesmente disse-lhes Não, ela não vai. E ela estava certa. Neide da Silva decidiu que todos eles tinham tratado a Adriane muito, muito mal e resolveu fazer algo a respeito. Na sexta-feira seguinte, levantou-se da cama cedo, antes do restante da família e chamou a seu motorista. Ela ordenou ao motorista para levá-la à fazenda de Antônio Braga, onde ela sabia que Adriane estava. Adriane teve uma surpresa quando Neide da Silva, de repente, chegou sem avisar na casa do Braga. Ela queria falar com as pessoas que passaram o tempo com seu filho em seus últimos dias de vida. Neide e Adriane sentaram-se em um grande sofá na sala de estar do Braga e conversaram por um longo tempo. Antes de ir embora, Neide planejou encontrá-la no apartamento de Senna, onde tinham vivido juntos, para que Adriane pudesse recolher suas coisas. Adriane tinha um monte de coisas lá. Ela tinha vivido com Senna por um ano, e durante o último mês, ela estava sozinha no apartamento enquanto ele estava na Europa.